A morte da onça Juma, abatida durante a passagem da tocha olímpica em Manaus, repercutiu em todo o mundo. O episódio levou o Ministério Público a entrar na Justiça contra a União. E o pedido é para que animais silvestres não sejam usados em eventos públicos sem a autorização de órgãos ambientais. Veja o que foi decidido. O aviso da onça é claro. Esse território tem dono. Quem dá o alerta sonoro, grave e forte é Sansão. A onça-pintada é um dos 25 animais que estão sob os cuidados da Nex, uma organização não governamental que luta pela preservação dos felinos no Brasil. Situada em Corumbá de Goiás, a 80 quilômetros de Brasília, a ONG abriga ainda sussuaranas, jaguatiricas e a onça preta, a chamada pantera. A maior parte foi resgatada das mãos de caçadores e traficantes. Esses felinos, às vezes eles ficam com a pessoa que mata, porque ela vê neles uma possibilidade de um futuro negócio ou tráfico. Ou então leva um gatinho para casa, achando que vai poder criar. A tentativa de domesticar o animal selvagem é outro problema comum, principalmente no norte e no centro-oeste do país. Em alguns casos, as onças são mutiladas, têm as garras e presas arrancadas. Na medida em que vão crescendo, o destino é mesmo o abandono. Brutus nunca conheceu uma floresta. Domesticado desde o nascimento, ficou cego por falta de alimentação adequada. A história dele, que foi encontrado na beira da estrada, ainda com cordão umbilical, foi entregue para um casal. Esse casal tinha uma filha com poucos meses de idade. E essa mulher chegou até a amamentar o Brutus, no próprio peito. Enquanto era novinho, era bonito, gatinho de um lado, criança do outro. Só que o bicho cresce muito rápido. A onça-pintada é o maior felino das Américas, um símbolo das florestas brasileiras e que está na lista do Ministério do Meio Ambiente de animais silvestres ameaçados de extinção. Recentemente, o abate de uma onça como essa durante a cerimônia de revezamento da tocha olímpica em Manaus gerou debates sobre a utilização de animais silvestres em eventos públicos. Segundo depoimentos dos envolvidos, a onça foi sacrificada no Centro de Instrução de Guerra do Exército porque teria se soltado do equipamento de segurança e não pôde ser contida com tranquilizantes. Com a repercussão mundial da morte do animal, a liberação das imagens oficiais foi suspensa. Mostramos esse vídeo, feito por um cinegrafista amador, disponibilizado no YouTube para a veterinária Especialista em Felinos. Olha a boca aberta e a linguinha já demonstrando que ela está estressada assim, que aquilo está desconfortável. O barulho de sirene, quando dá a sirene ela se mostra tentando sair e estressada. A veterinária explica que a onça pintada não costuma atacar o homem, mas isso pode ocorrer em situação de risco ou forte estresse. Eles não vão geralmente reagir para te atacar, não sei que haja uma necessidade de ele se sentir muito aquado ou então ele está caçando. Ela se sentiu aquada, ela se sentiu com medo, estressada o tempo todinho e teve essa reação. O episódio levou o Ministério Público a entrar com uma ação na Justiça Federal contra a União. O objetivo é que o Comando Militar da Amazônia deixe de utilizar animais silvestres em eventos públicos, sem a autorização dos órgãos ambientais, como explica o procurador responsável pelo caso nesta entrevista feita pela internet. É importante observar que a MPF não questiona a decisão específica de se ter sacrificado a onça porque era uma situação de estado de necessidade. O militar acabou tendo que realizar essa escolha. Ou sacrificava a onça, ou assumiu o risco de que o animal atacasse as pessoas e os danos seriam muito mais graves. O que nós questionamos são as circunstâncias em que a onça foi utilizada e foi exibida no evento público. Uma onça havia sido autorizada e a outra onça não havia sido autorizada. Em relação ao uso e transporte de animais silvestres em eventos públicos, a Justiça já atendeu ao pedido do Ministério Público. O fundamento da decisão, em primeiro lugar, foi o artigo 225 da Constituição Federal, que reza que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e o dever de protegê-lo para si e para as futuras gerações. A União recorreu e o caso deve ser discutido agora no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que vai decidir ainda sobre outros itens da ação civil. Entre eles, a condenação do Exército pelo uso do animal sem licença ambiental, o pagamento de indenização de até 100 mil reais pela morte da onça e uma indenização por danos morais coletivos de pelo menos um milhão de reais. O Exército não quis se pronunciar sobre o caso e nem sobre a ação judicial. Por e-mail, o Centro de Comunicação Social informou que suspendeu imediatamente qualquer atividade com a exposição de animais silvestres. Para a coordenadora da ONG, que mostramos no início dessa reportagem, a proteção da espécie depende principalmente da aplicação efetiva das leis contra os caçadores, os maiores predadores da onça-pintada. Se a onça for considerada pelos brasileiros como um patrimônio natural da nossa biodiversidade, eu acho que ela dá um arpe, sabe? Inclusive em termos de penalidade, de cumprimento, de lei. Então eu gostaria de ver, pelo menos nosso animal símbolo, tão fascinante e desconhecido como um patrimônio natural símbolo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL